Rapaziada, o Fortnite recebeu um update hoje e a gente recebeu novas armas do Homem de Ferro dentro aqui do Battle Royale. Mas não foi nem só a questão dos itens, né? Se você vier na sua loja do Fortnite, você já vai dar de cara com esse anúncio do Iron Man. Pra ser mais exato, vai ser com o anúncio da nova armadura dele, a Mark 45. Antes de comprar ela ou qualquer outra coisa, você não pode esquecer de apertar no botão de apoio ao criador, colocar o código INCASE e clicar em buscar, porque além de você conseguir o Homem de Ferro fazendo isso, você também vai ajudar e muito aqui o meu canal. E olha só que legal, esse pacotão do Homem de Ferro, né? Ele custa 2.500 V-Bucks, a gente tem um desconto, né? Caso a gente comprasse os itens deles separados. E esse pacote aqui, ele vem com muita coisa, né? A gente tem a própria skin do Iron Man, nesse versão aí, Mark 45, né? Do traje dele, que por si só já é muito diferente da skin do Homem de Ferro que já tinha no Fortnite, né? Que era mais uma skin dos quadrinhos e tal. Dessa vez, eles colocaram a armadura do filme pra gente, o que também é muito legal. E se você gostou, você já vai precisar apertar aquele seu like aqui no comecinho do vídeo e se inscrever no canal pra não perder nada, beleza? Aproveita e já ativa o sininho também. Depois da skin dele, a gente tem até um estilinho aqui de Lego, né? Pra galera que joga o modo Lego e tudo mais. Inclusive, também tiveram updates aí no Lego, né? Logo, logo eu trago alguns vídeos da gente vendo as coisas por lá. E também tá rolando algumas lives de Lego Fortnite lá no meu canal de lives, né? Já tá aí mais um motivo pra você passar na descrição e se inscrever por lá. Depois desse estilo Lego, então, a gente tem uma mochilinha chamada Coletor de Energia. É como se fosse aquele drone do Iron Man e tal. Também temos a picareta, chamada Lâminas de Energia Mark 45. Ela tem esse estilo aí mesmo, tipo, do uniforme dele, com algumas energias e tal. Essa aqui eu não lembro de ter visto em algum filme ou coisa assim, né? Mas o Fortnite colocou aqui como uma picareta. Tem também um envelopamento chamado Reação Arc, que ele traz, né, esse estilo aí mesmo do Iron Man pra nossas armas, pros nossos carros, pra tudo, né? Esse envelopamento aqui também tá muito irado. E por fim, pra você que gosta de jogar aí o Fortnite Festival, a gente tem o baixo Mark 45. Que também é uma guitarra muito louca, né, mano? Nesse estilo do Iron Man e tal. Imagina só se existisse uma dessa aqui na vida real. Como eu já apoiei o código Incas na loja aqui, então, eu vou comprar esse pacote, porque hoje você já viu aí no título, em tudo, que a gente vai virar o Homem de Ferro. Então já vamos equipar todos os itens dele, mochila, picareta, envelopamento. E a minha função agora vai ser equipar essa skin e tentar encontrar os itens dele na próxima partida. Tô cantando aqui antes do vídeo, fi. Bom, não vai ter um lugar certo pra gente cair aqui nessa partida, porque o único local certo que spawn na armadura do Homem de Ferro é nessas novas bases que tem aqui pelo mapa. E eu, como todo bom jogador, então, vou tentar dropar aqui e depois eu passo em uma delas ali pra gente tentar pegar. Porque a gente precisa esperar uma cápsula do Homem de Ferro literalmente pousar aqui no mapa e liberar esses itens pra gente. Ou, de repente, a gente pode acabar dando muita sorte e encontrando todos eles pelo chão ou até mesmo nos baús. Então, enquanto a gente ainda não vê, né? Demora um pouquinho ali pra spawnar essa cápsula do Iron Man e tudo mais. Não custa nada a gente dar uma passada aqui pelos locais e tentar encontrar isso, né? Porque quanto mais cedo a gente conseguir se transformar aqui no Homem de Ferro, o melhor vai ser, mano. E eu espero que eu consiga ganhar. Eu já tô ouvindo que tá rolando alguns tiroteios, alguns barulhos diferentes aqui, inclusive. Eu suspeito que alguém pode ter pego algum item dele aqui por perto, hein? E tem um jogador aqui do meu lado, mano. Já deixa eu eliminar ele? O cara passou seco por aqui. No mínimo, esse aqui já tinha dropado todo errado, né? Esse baú veio um pedacinho do arsenal do Máquina de Combate pra gente, só que até agora nada do Homem de Ferro, né? Mas tudo bem, mano. Enquanto isso, essa torreta do Máquina de Combate aqui vai ser bem útil. E agora a gente já pode sair daquele local que a gente iluteou e vamos passar aqui no cantinho do Tony Stark. E eu espero muito que tenha alguma coisa boa por lá. Eu tô ouvindo alguém chegando por aqui de carro, rapaziada. Tem um jogador vindo de carro bem ali, ó. E eu suspeito que ele pode estar indo pro mesmo lugar que eu, né? Ele tá descendo aqui, olha só, rapaziada. Ele vai passar retão. Certeza que ele tentou ir no lugar do Homem de Ferro ali, véi. Ele passou reto, né? Então, por enquanto, olha só, eu já vou descer aqui. Deixa eu pegar isso. E eu vou desativar o carro desse parceiro. Mano, eu errei todas aqui. Que droga. E beleza, véi. Ele já tomou um belo de um dano. E agora ele vai tomar mais, né? Foi de arrasta, véi. Esse cara aqui tava perdidinho. Vamos dar uma passadinha por aqui, então. A gente já encontrou alguns groups. Pelo menos já vai servir aqui pra recuperar a nossa vida. E ferrou, mano. Porque tem alguém aqui do meu lado atirando em mim. Mas a minha torreta vai dar conta dele, né? A minha torreta literalmente me protegeu agora. E parece que nessa base, pelo menos dessa vez, a gente não encontrou nada do Homem de Ferro, né? Nem no chão, nem em lugar nenhum. Eu vou tentar achar o carro que aquele cara jogou fora, então. E tentar chegar em outro lugar com ele, né? Porque não tem muito o que fazer, tipo... Daqui a pouco, spawna em algum lugar o poder do Homem de Ferro, mano. E aí sim, a gente vai poder ter certeza de onde ele tá. Ó o cara moscando aqui, mano. Eu tava a caminho da outra zona ali do Iron Man. E o parceirão bobeando aqui no meio da rua, né? Tomou só pra ficar ligeiro. E o meu carro foi lá pra longe, mano. Que ódio, né? Olha o cara passando aqui a milhão, véi. Ó o outro parceirão lá embaixo, ó. Tamo viajando, mano. Já tomou tiro e... Ai, mano. Errei as últimas balas, véi. Vou me esconder aqui atrás do carro, ó. E já era, mano. Um a menos na partida. O parceirão ali, ó. Tá tentando a qualquer custo vir aqui pra perto da gente. Vamos deixar ele chegar aqui, ó. A gente já joga isso. E a gente conseguiu aqui. Mano do céu. O cara desceu do carro e foi de arrasta, né? Que medo, véi. O cara aqui, ele desceu muito seco, né? Por alguns segundos eu achei que ele pudesse me eliminar. Ai, 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 mano. Ferrou, porque tem um cara que tá logo ali atrás, ó. Já tirei 50 de shield dele. E... Beleza, mano. Foi eliminado também. A galera chegou feroz aqui, né? Minha vida foi pro espaço do nada. Pelo menos eu já consigo recuperar o meu escudo aqui nesse jorra fleicão pra ficar full. E a cápsula do homem de ferro tá caindo, mano. Ela vai cair exatamente aqui nesse lugar que a gente tava, né? E eu me arremessei pro lado errado. Meu Deus, véi. Vamos aqui por baixo, então, ó. Porque a gente tem que chegar ali antes que qualquer outro sujeito consiga, né? Pra ficar menos disputado. E eu já tô vendo um parceirão ali, mano. E esse aqui é o do Máquina de Combate, né? Eu achei que era o do Iron Man, só que não é, mano. A gente pegou o errado e ferrou agora. Porque o cara ali vai ter o set completo e eu não. Eu vou ter que correr pra tentar encontrar um carro por aqui, então. Só vamos. Alguém ali decidiu começar a atirar em mim também, então, ó. E a gente já deixa ele tretando com Máquina de Combate. Mano, deixa eu sair fora daqui. E o do Iron Man spawnou ali pelo outro lado, né? Então a gente pode tentar chegar lá e pegar ele a tempo. Ó ele caindo lá, mano. Ele cai literalmente igual um foguete, né? Como se fosse a máscara do Homem de Ferro. Vamos chegar rapidão no carro que esse carinha largou aqui, ó. 400 metros pra gente chegar ali no Homem de Ferro, né? Como vocês viram, ele também libera aquele do Máquina de Combate. Só que os itens do Máquina de Combate já tinham desde o começo da temporada, né? Então eu, pelo menos, não quero eles não, mano. Eu quero ir atrás do do Homem de Ferro. Eu tô chorando. Chegamos aqui, rapaziada. Eu acho que ninguém, por enquanto, chegou aqui. Então a gente ainda tá na vantagem, né? Já deixa eu entrar aqui com a 12 na mão. E tem algum parceirão que tá bem ali do lado, mano. Mas eu já vou pegar o conjunto do Iron Man. Boa, pega a bota. Pega isso aqui também. E já era, mano. A gente finaliza esse cara, só pra ele ficar ligeiro. Deixa eu pegar isso. Deixa eu pegar esse jorrador que ele tem. Nice. E agora sim, meu inventário tá com os itens do Homem de Ferro. Aqui tem até alguns baús do Tony Stark, mano. Dá pra ver que o baú tem o estilo do Homem de Ferro, né? Então é muito provável que a gente encontre esses itens até nele. Vamos dar uma olhada, então. A gente tem o kit de voo do Homem de Ferro. Que a gente pode jogar um feixe de luz aí nos inimigos. Ou também simplesmente usar esse poder pra fazer isso e sair voando pelo mapa. O que já é um poder muito AP, né? A gente consegue esquivar pra direita, pra esquerda. Consegue descer, consegue subir. Ou consegue até dar esse dash aqui, ó. Que causa um dano em todo mundo que tá em volta. E eu também quebrei essa casa inteira, né, mano? Esse poder aqui é muito mais OP do que parece. E a gente também tem aqui, então, essas manoplas do Homem de Ferro, né? Que a gente pode arremessar esses poderes dele. Ou jogar também esse raio em direção aos jogadores, né? O feixe único você pode lançar com qualquer uma das armas, mano. Esses itens estão muito legais. E agora vocês já sabem, né? Enquanto você deixa o like aí e vai se inscrevendo aqui no canal. O meu objetivo vai ser vencer essa partida. Então eu vou ficar voando aqui pelo mapa até a gente achar um adversário. Alguém até passou aqui onde a gente tava, inclusive. E pegou os outros itens aí do Homem de Ferro, né? Então tem que ficar esperto porque tem alguém aqui por perto. Ai, 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 rapaziada. Eu tomei uns tiros aqui. Eu parei pra mandar uma mensagem no zap. E aí ferrou, né? Vou ter que dar uma recuada só pra passar um escudo, mano. Eu tava mandando a thumbnail desse vídeo aqui pro thumbnail do canal, né? E aí eu acabei sendo surpreendido. Mas como será que o cara ali sabia que eu tava na moita, né, mano? Um tanto quanto curioso isso. Vamos ver então se a gente consegue voltar aqui pra essa região e localizar esse parceiro que atirou em mim, né? Ó lá, tão rolando alguns tiros por ali, mano. Eu já vou mandar bala como? Na nossa arma aqui do Homem de Ferro, né? Tem alguém com máquina de combate pra esse lado aqui, ó. A galera tá brigando e feio por aqui, mano. Eu vou ver se eu encontro esse parceiro. E beleza, acertei 90 ali nele. E agora a gente finaliza, né? Tchau, tchau, véi. Essa arma aqui, ela tem uma paradinha que ela meio que mira sozinho no player também, né? Então a gente ainda tem a vantagem de ter essa mira meio que automática. O cara aqui tá buzinando pra mim. Não sei se ele quer me dar uma carona ou alguma coisa assim. Mas ferrou, mano. Chegou um cara ali por trás me acertando um monte de tiro, né? E eu fiquei em sétimo lugar, rapaziada. Que droga, mano. Aquele cara ali do carro, ele me distraiu, né? Certeza que ele foi enviado pra tentar tirar a minha atenção. Acabou de spawnar bem aqui na minha frente nessa outra partida, né? Eu já eliminei até um total de oito jogadores durante ela. Só esperando tudo aqui aparecer. E agora, então, é o nosso momento. Mano, só vamos. A gente já entra aqui bem rapidão, então. Já pega um conjunto do Iron Man. Eu só preciso da bota, né? Porque eu já tinha achado ali o restante em outro lugar, mano. E vou largar essas granadas aqui mesmo, né? Porque só essa bota aqui dele já dá um movimento muito bom. Olha só, eu acabei de sair daqui e já tomei uns tiros. Mano, o cara tá bem aqui. E eu já vou fazer o quê, ó? Já solto o raião do peito e já era, mano. Um eliminado aqui com o poder do Homem de Ferro, pelo menos. O Máquina de Combate tá caindo lá do outro lado, né? Então eles não respawnam ao mesmo tempo, não. Eu tô vendo um cara andando, olha só, bem lá no fundo, mano. Só dá pra ver ele bem de longe. Eu vou fazer o quê, então? A gente chega aqui pra perto. O parceirão, ele vai tá logo aqui, mano. Já cheguei de surpresa e já era, velho. Nesse aqui, eu nem precisei usar os poderes do nosso Homem de Ferro, né? Eu só cheguei do lado dele de surpresa e já era. Imagina o susto que esse parceiro aí não levou, né? Tem algum outro medalhista que tá por aqui, mano. Provavelmente, ele tá tentando chegar até o lugar aqui do Iron Man, né? Ele tá exatamente aqui, velho. Tentei atirar nele e não consegui. E beleza, né? Agora sim, esse cara ali vai tomar. Mano, olha ele aqui, ó. Já tá tomando aí, então, da nossa luvinha boa. Ele tá tentando fugir ali, então, pra longe. Mas eu não vou deixar ele fugir, não, mano. Vamos correr atrás dele? O parceirão tá lá no fundo, né? Ele tá com medalhão, tá com item do Homem de Ferro. Ele tá com tudo. Olha só, ele tá aqui na frente, só usando bolinha aí pra ficar pulando. E eu vou tentar acertar ele aqui, mano. Não foi. Ah, mas aí o parceirão é muito covarde, né, mano? Ele vai ficar só fugindo da gente, velho. Ele acabou de brigar até com um cara ali no poço de gasolina, né? Mas como eu tirei muita vida dele, obviamente ele só saiu fora. E deixa eu pegar esse cara aqui também, né, mano? Pelo menos o cara que espantou ele daqui. Mas logo, logo a gente encontra outro cara aí pela partida também, né? Pode ter certeza que ele não vai fugir por muito tempo, não. Mas não tem nem como ele fugir, né? Porque o cara também é medalhista, então ele tá com medalhão logo atrás dele ali. Eu vou pegar um carro aqui e vou perseguir ele até o último segundo, mano. Eu não vou dar sossego pra esse cara. Olha ele aqui na minha frente, mano. Tá passando bem aqui... Não, esse aqui eu acho que não é ele não, hein? Ele é esse outro que tá aqui atrás. E já vai levar os tirões só pra ficar ligeiro, mano. Esse aqui já foi. Agora a gente tem aqui, então, esse próprio cara com a armadura aqui do Homem de Ferro, mano. Tchau. Era aquele cara lá que a gente tava atrás, né? Ele tinha medalhão, ele tinha de tudo que a gente quisesse. Vamos pegar o máximo que der por aqui. E agora já era, né? Eu achei que ele tinha mais de um medalhão, ele só tinha um, mano. Mas não tem problema não, né? Eu tô com pouquíssima vida. Já deixa eu entrar nesse carro aqui, então. E meter o meu pé daqui. Porque eu vou ter que achar algum cantinho pra eu conseguir me curar. Beleza, ó. Aqui a gente já encontra um monte de item de cura. Então eu vou ter que tentar ser bem ligeiro, mano. Pegar esse magic kit aqui mesmo, me esconder por aqui. E vamos passar, né? Só bora. Agora que a gente já ficou full de novo, deixa eu voltar aqui pro meu carrinho. A gente dá aquela abastecida, aquela reparada nele. E sai fora daqui. Tem, inclusive, um outro medalhista, mano. Que tá bem aqui na minha frente. E ele já vai tomar? Ah, eu tentei pegar a 12 ali pra dar em cima dele, mas não deu, né, mano? O parceiro ficou com literalmente 1 de vida. E ele tá usando, inclusive, a skin antiga do Homem de Ferro, hein, mano? Já dá pra saber que ele não apoiou o Coldwinkasi na loja pra comprar a nova. Comenta aí embaixo se você já jogou com essa armadura aqui do Homem de Ferro e o que que você achou dela, mano. Que eu quero muito saber a sua opinião. E que pena que a gente não ganhou, né? Mas deu pra se divertir muito. Espero que a gente ganhe em alguma próxima live ou alguma coisa assim. Então já ativa o sininho aqui do canal pra você não perder nada. Então já ativa o sininho aqui do canal pra você não perder nada.